A preocupação com o ambiente se deu de forma realmente notável só na metade do século XX, onde a Rachel Carson publicou um livro chamado Primavera Silenciosa, em 1962, e esse livro alerta sobre as ameaças que os compostos químicos deixados pós-guerra representavam a vida na Terra. Este livro se tornou o estopim para a disseminação de discussões sobre os impactos negativos que o ser humano estava causando tanto ao planeta quanto à sua própria existência. Nas últimas décadas, a comunidade internacional vem constitucionalizando políticas de incentivo a padrões sustentáveis de produção e de consumo. Dessa forma, cada vez mais empresas vêm sendo pressionadas para substituir suas antigas técnicas e seus antigos produtos por novas versões que não agridam o meio ambiente. Entretanto, muitas delas têm apenas o interesse de se beneficiar desse rótulo de Amiga da Natureza, enquanto, na verdade, elas estão mascarando seus reais prejuízos no planeta. Maquiagem verde é uma adaptação do termo em inglês Green Wish, que se refere a uma técnica de marketing que camufla danos ao clima, natureza e a vida em diversos biomas, como a campanha de apelo popular que busca associar uma imagem positiva à organização quanto às suas iniciativas ecológicas. Ela pode ser utilizada por instituições privadas governamentais e não governamentais. As técnicas de lavagem verde podem ser classificadas das seguintes formas. Informação irrelevante quando um produto destaca a presença ou ausência de algum componente como sendo algo especial em favor do meio ambiente, quando, na verdade, já é algo previsto por lei como obrigatório. Custo ambiental camuflado quando é mostrado benefício ambiental sem explicar o processo, o que poderia significar que há mais gasto de água, de energia ou causa mais poluição que a opção não sustentável. Falsos rótulos quando o produto se utiliza de informações que não foram comprovadas por instituições especializadas. Imprecisão na comunicação quando são utilizados termos muito vagos sem especificar quais componentes seriam benéficos à natureza e nem o porquê. E, por fim, menor dos males. Nessa situação, o apelo ambiental pode ser verdadeiro, mas oculta que toda a situação do produto segue sendo um problema para o meio ambiente. Em 2018, a multinacional estadunidense Starbucks anunciou um novo copo para os cafés gelados, com um design que não precisaria mais de canudos. A iniciativa começou nos Estados Unidos e Canadá e, em 2021, está sendo expandida para outros países em que a rede está presente. As tampas são feitas de polipropileno, material que pode ser reciclado em equipamento adequado para reciclagem, diferente do canudo, que é muito pequeno e leve para as máquinas. A intenção é diminuir o descarte de plásticos, especialmente nos oceanos, onde os canudos representam uma ameaça à vida de muitas espécies marinhas. Contudo, apenas 9% do plástico do mundo é reciclado. Boa parte do material que poderia ser reciclado precisa ser descartado por estar contaminado com resíduos alimentícios e outros materiais não recicláveis, ou até nem sequer chegam aos pontos de coleta. O polipropileno usado nas tampas tem um mercado na reciclagem bem limitado, além de que o processo de coleta, higienização e derretimento pode até sair mais caro que a fabricação de um novo. Esses fatores contribuem para que a maioria acabe em aterros, onde irão levar décadas para desaparecer do planeta, enquanto outra pequena parte será incinerada. Ainda que a Starbucks demonstre algum interesse em promover a sustentabilidade, ela erra ao não enfatizar que, mesmo com trocas de materiais, seus 3,85 bilhões de copos distribuídos anualmente têm menos de 10% do seu total reciclado, o que pode ser categorizado como uma maquiagem verde pelo menor dos males. Beijo. Beijo.